E aí minha gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês uma automassagem modeladora pra reduzir medidas, chapar a barriguinha, eliminar a retenção de líquidos e de quebra afinar a cintura. Esse é o antes da minha barriguinha e pra começar a gente vai precisar de um creme massageador. Eu indico ou o pimenta negra da D'Água Natural ou o Corpus da Rinodê. Lembrando que o pimenta negra ele esquenta e o Corpus ele gela. Pro vídeo de hoje eu decidi usar o pimenta negra. Eu pego uma quantidade razoável, espalho por todo o meu abdômen e agora a gente vai dar início aos movimentos. Primeiro a gente vai começar usando essa parte dos ossinhos que a gente tem aí nos dedos e vamos fazer o movimento pra baixo. Agora não é pra fazer carinhosamente não, tá? Pode fazer com força pra drenar bastante essa gordura aí. E vai seguindo, uma mão alternando a outra, como se você quisesse colocar essa gordura lá embaixo. Empurra essa gordura pra baixo. O melhor de tudo é que além de afinar a cintura, de reduzir a barriga, você ainda malha braço. Agora eu passo pra esse movimento que vocês estão vendo aí. Uma mão eu trago da cintura em direção ao umbigo e a outra eu faço um movimento contrário. E você pode fazer umas 10 repetições desse movimento de cada lado. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like se você estiver gostando do vídeo. Mas se não estiver gostando, deixa o like também. Conforme você vai fazendo a massagem, o creme vai secando porque o corpo já vai absorvendo. Então você passa mais e dá continuidade aos movimentos. E agora, meu amor, se prepara porque tá na hora do bambu gemer. Inspirado num tratamento chamado bambu terapia. Só que eu não tenho bambu. O que é que eu faço? Eu pego um resto de cabo de vassoura e vou passar aí no meu abdômen pra drenar bastante essas gorduras. E o movimento é muito simples. Eu só deslizo o cabo de cima pra baixo e dou bastante ênfase à cintura, fazendo com bastante intensidade. Não adianta fazer fraquinho, tem que fazer com força. Pode ver que tem horas que até a minha pele fica vermelha, mas tem que ser assim. E agora, na parte da frente, eu tô indo só até o umbigo por causa do meu piercing. Se você não tiver piercing no umbigo, você pode descer e fazer o movimento completo. Então, o que é que eu faço em mim? Eu vou até aí essa região do umbigo e depois eu faço a parte da pochetinha. Se você não tiver piercing, pode descer de cima até embaixo. E pronto! Já terminamos a nossa massagem. É só isso. E agora, pra potencializar os efeitos, eu vou envolver o meu abdômen com plástico filme. Mas não é obrigatório esse passo, tá? Você não precisa fazer se você não quiser. E depois, eu venho com uma cinta por cima pra comprimir todas essas gordurinhas aí, dar uma afinada na cintura. Vou deixar por mais ou menos 4 horas. Esse passo também você não precisa fazer se você não tiver cinta, tá? Mas se tiver, pode colocar aí. Deixa umas 3, 4 horinhas. E passado esse tempo, esse é o resultado da massagem. Olha só como que ficou minha barriga. Bem diferente do início do vídeo, não é mesmo? Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!